Olá a você que está assistindo o canal Monarquia Livre e canal Intervenção Imperial. Você quer participar de uma noite inesquecível com a família imperial? Vem aí o conceito de Natal da Casa Imperial do Brasil. Acompanhe e veja que lindo que vai ser e participe. Acompanhe e veja que lindo que vai ser. Vem aí o concerto anual de Natal da família imperial do Brasil. Dia 15 de dezembro, a partir das 7 da noite, na paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Campos Elísios, no centro de São Paulo. Contamos com sua presença. Informações pelo telefone 3822 4764. É isso aí pessoal, concerto de Natal da Casa Imperial do Brasil. Você vai? Eu vou. Acerta o site monarquia.org.br e tenha mais informações. Entrada franca. Um grande abraço. Espalhe para os seus amigos, parentes e familiares. Vamos todos celebrar um grande Natal de 2018.